Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Atlas e hoje eu quero vos mostrar uma sugestão de um barco de velocidade barra carga que é esta coisa o barco de base é o schooner e a razão por eu usar este barco é que ele tem aqui umas características muito impecáveis uma delas é, vocês podem meter uma vela grande portanto ele tem um máximo de vela de 4 a vela grande é 2.7 o que quer dizer que põe uma vela grande, neste caso é vela grande de velocidade ainda podem pôr uma vela pequena eu aqui como vela pequena meti uma vela pequena de peso não para o barco andar mais depressa mas porque vai aumentar o peso a custo de, isto pesa aqui, 30kg vai aumentar 400kg de peso neste momento isto já tem nível 18 eu basicamente neste barco estou a pôr tudo, tudo em peso portanto ele vem com 9000 já subi com os level ups dos 18 níveis subi já 1360kg e mais os 400kg da vela de peso está em 10.785kg se nós olharmos aqui para as coisas que eu tenho é um barco minimalista porque o objetivo é pesar o mínimo possível porque vocês já devem ter reparado que quando o barco fica muito pesado começa a ficar muito lento e eu quero que este barco seja velocidade máxima e assim há um cabo portanto mesmo que vocês metessem 50 velas grandes de velocidade o barco chega ao limite não anda mais eu quero ter essa velocidade máxima mesmo quando ele tem uma boa carga portanto aqui em termos de construção eu chamo isto de uma banheira flutuante veem que eu não meti aqueles habituais tetos todos porque tudo isso é peso fiz só um compartimento aqui à frente onde tenho a cama e um storage e fiz um compartimento aqui atrás com aquele sistema das rampas onde eu tenho mais duas caixas tenho a comida tenho o cofre dos recursos e tenho um smithy não tenho sequer munições porque este barco não é para levar canhões depois tenho aí umas lampadazinhas e é isso aqui em cima é mesmo só a vela de peso e o leme com isto o que é que nós conseguimos ter conseguimos ter um barco que neste momento está a pesar 2.498 kg mas atenção que só nesta caixa dos recursos estão 1.000 kg portanto na verdade este barco sem recursos ali na caixa está a pesar menos de 2.000 kg e o que é que isto faz? bem pessoal isto faz que anda nas horas eu vou vos mostrar eu estou com dois marinheiros cada um a controlar as velas o segundo marinheiro na verdade não é muito necessário eu ponho só porque sim mas não é crítico e vamos ver aqui a velocidade que isto dá a ver se conseguimos ter a perceção portanto ele é muito rápido a avançar a ganhar velocidade e estão a ver isto é dos testes que eu fiz a velocidade máxima mesmo que tirem peso ele não anda mais do que isto e pessoal é bastante com este barco vocês podem fazer duas coisas muito interessantes e explorar por exemplo eu uso isto para ir fazer tesouros é uma maneira muito rápida de ir de um ponto para o outro mapa é uma maneira segura porque com esta velocidade é muito difícil os barcos piratas vos acertarem eu não sei se vamos ter a sorte de aparecer aqui algum mas se aparecer algum eu já vos mostro que passam por eles na boa e como temos bastante carga bastante capacidade de carga portanto neste momento nós temos ainda uma diferença entre o nosso peso atual e o peso máximo de 8.300 kg eu normalmente não passo ali dos 7.000 kg porque se eu passar de 7.000 kg de carga ele começa a perder velocidade e eu não quero porque a velocidade aqui é a nossa segurança portanto como veem isto mexe-se muito muito bem dá para ver aqui a velocidade que passa ali uma caixa flutuante uma caixa de lute de tesouro e com esta vela mesmo que não ponham atrás manobra-se o barco muito bem em direcção ao vento perfeitamente em direcção ao vento é difícil mas mesmo com ponto de vento este barco anda bastante rápido se pensarem numa configuração de pôr duas velas médias digo-vos já que é uma péssima ideia porque o barco não consegue ganhar a mesma velocidade portanto esta vela é de facto o ideal aqui há acessórios extra eu tenho 4 escadas eu meto sempre 4 escadas 2 de cada lado além de termos a escada de emergência aqui atrás que eu penso que nem está aberta já nem está aberta porque eu normalmente não uso entre de lado e neste barco como peso é a essência eu nem puso escadas ali para cima para as velas que é para ter o menos peso possível portanto pessoal fica aqui a dica um excelente barco de exploração um excelente barco de carga muito barato com a vantagem como é um barco pequeno podemos ir para zonas de baixios ou seja o que eu me estou a referir é se formos aqui ao Atlas e olharmos por exemplo para aqui isto é zona profunda este azul mais clarinho é uma zona intermédia onde este barco anda à vontade e muitas destas zonas azuis clarinhas esta quase branca são zonas muito baixas a maior parte delas vocês conseguem entrar com este barco também o que quer dizer conseguem levá-lo praticamente até à praia e com isso ficam com um barco barato de fazer fácil de construir muito fácil de reparar excelente para fazer viagens rápidas e que ainda conseguem carregar imensas coisas portanto pessoal fica aqui a minha dica de um barco velocidade barra carga e temos aqui temos aqui um barquinho portanto já agora não paramos já o vídeo eu vou vos mostrar isto e acabou de receber mais o nível como ele não tem canhões subido nível é mais lento porque não podemos matar nada para subir de nível que é a maneira mais rápida de levelar um barco não sei se sabem e aproveito para vos dizer que os barcos neste momento à altura de fazer este vídeo estão limitados a nível 41 ou seja sobem só 40 níveis eu espero que as mudem isso porque de facto era fixe poder melhorar os barcos mas estão a ver nós podemos passar relativamente perto deles ele vai ativar a qualquer momento se passarem muito muito perto ainda leva um tiro ao outro mas isto aguenta bem e ele já está ativo mas nem nos consegue disparar estão a ver nós literalmente conseguimos dar-lhe baile e fugir a eles que é o objetivo da velocidade é viajar rápido fugir aos barcos maus portanto com isto vocês até conseguem passar perto deles e continuam a andar eles não têm puta hipótese porque mesmo que vos acertem um ou outro tiro isto são placas médias têm 5 mil e tal de vida aguentam bastante bastante tanto portanto ele está zangado connosco está a tentar nos caçar mas não vai ter hipótese portanto pessoal fica aqui a dica da banheira voadora o barcozinho mais rápido que eu consegui montar nos testes estive a fazer e uma excelente maneira de carregar portanto vamos levar um tirozito se calhar falhou temos pena pois querias precisavas de ser rápido para isso portanto pessoal fica aqui a dica espero que tenham gostado deixem o like joguem muito e virtam-se imenso e vemos no próximo vídeo onde vos vou mostrar um build de um barco de combate super barato super fixe super eficaz portanto até ao próximo vídeo um grande abraço tchau vamos lá vamos lá com a banheira banheira por os piratas nervosos anda cá melandro anda cá anda cá e vira a vela e apanha o vento e bezuca aí vemos nós mega speed olha o gajo a disparar querias malandro vamos passar ali na proa do gajo já estás um bocadinho ao lado um bocadinho ao lado alô estás fixe adeus porta-te bem querias é pois é muita velocidade para ti ó a Legenda por Sônia Ruberti